Olá e bem-vindos-nos no margem. Hoje a hora do item 7 de vídeo, hoje vai ferir um petit trousse. Lemos o urso de 36 cm por ventrois. E já começa por metro de termocolão ou tissu principal. Depois, eu preparo o petit rabat. Lemos o urso de 12 cm por 12. Eu vou passar um couture tudo ao tour do rabat. E agora eu vou passar um couture. Jura turna. e eu vou repassar a couture e os tessos e eu vou repassar a couture e eu vou repassar a couture e eu vou repassar e eu vou repassar a couture e eu vou repassar a couture e eu vou repassar a couture E eu passo uma coutura sobre o raban. Depois, eu passo uma coutura de cada coutura. Eu faço uma coutura de cada coutura, e eu passo uma coutura de cada coutura. E depois, eu vou preparar os angles. E depois, eu passo uma coutura de cada coutura. Eu faço 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 uma coutura. Eu faço uma coutura de cada 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 coutura. Eu faço uma coutura. Eu faço uma coutura de cada coutura. Eu faço uma coutura de cada coutura. Eu faço uma coutura de cada coutura.